Disco Voador, OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. OVNI, filmado com formação de nuvem em 8 de fevereiro de 2022. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto